Beleza, agora... Nossa... Aranha adormecida Ah, o que eu devia estar fazendo? Tem aranhas... Caraca... Aranhas de fogo... Caraca... Hum... Hum... Você tem que defender... É... Isso aqui é o que acontece... Não, entendi... Hum... Interessante... Vai subir não? Ok... Ah sério mano? Eu sabia que isso ia dar errado né? Uah! Eu não morri? Tá... Aqui um item de cor ia ser muito bem vindo... Ah ela chocou... Tá... Sério mesmo? Sério mesmo? Caramba... Ah esse aqui dá trabalho... Hum... Ah... Beleza... Ah... Caramba... Pergunto se tem fim para esse cenário aqui ou se ele é infinito... Tá... Caramba... Ah... 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 Mito da caverna... Oh da hell... Que vonguista foi essa... Eles estiveram o tempo todo nos visbiórios... O que mais eu percebo, mais forte é a presença deles... Ok... Isso foi assustador... Isso foi assustador! Um... WSom Um... 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 Um...